Boa tarde, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje é terça-feira! Isso mesmo! Essa semana nós estamos dando continuidade à semana passada. Nós estamos falando sobre a vida no campo e a vida na cidade. E essa semana nós estamos conhecendo um pouquinho mais de como é a vida na cidade. Onde nós moramos, não é verdade? Ontem nós vimos como vive o homem na cidade. O que ele veste, o que ele come, onde trabalha. E é bem diferente do que o homem do campo, não é verdade? Muito bem! E hoje é nossa aula de português. E essa atividade que nós vamos fazer, vocês têm aí na casa de vocês. Eu vou esperar um pouquinho para vocês irem lá buscar. Combinado? Já pegaram? Muito bem! Essa atividade é sobre um diagrama. Então, nós vamos fazer juntinho. Vocês aí, peguem um lápis. O lápis de couro ou giz de cera para a gente fazer juntinho. Combinado? Vamos começar? Vamos lá! Aqui nós temos um diagrama. O diagrama são várias letrinhas, todas embaralhadas. E nessas letrinhas nós vamos ter que encontrar uma palavra. E qual será a palavra? Está aqui, a palavra cidade. A palavra cidade começa com qual letrinha mesmo? A consoante C. Olha aqui. A consoante C. Muito bem! A gente já conheceu a família da consoante C, junto com o seu alfabeto, não é verdade? Muito bem! Então, nós vamos ter que achar aqui, nesse diagrama, nessas várias letrinhas diferentes, a palavra cidade. Vamos lá, então? Vamos ver, para ficar mais fácil, nós podemos ver aonde que tem a letra C. A consoante C, que nós já vimos que é a letra que começa a palavra cidade. Vamos encontrar? Aqui, na primeira linha, nós temos a consoante C? Vamos olhar com calma. Olha só, gente. Não temos, não é verdade? E na segunda linha, vamos ver? Aqui, vamos ver se a gente acha a consoante C. O que é isso aqui? A consoante C. Vamos ver se a letra... Aqui nós temos a consoante C e a I também. Vamos ver a próxima letrinha? I. Temos aqui a letrinha I. Vamos ver? É igual, olha lá. Aqui nós temos a consoante D. Vamos ver se aqui também tem. E tem. A próxima é a vogal A. Vamos olhar. Tem. A próxima é a consoante D. Vamos olhar aqui. Tem. E aqui a próxima é a vogal E. E tem aqui. Então, nós encontramos a palavra cidade. Aqui, ó. C-I-D-A-D-E. Está pedindo para a gente pintar bem bonito cada letra de uma cor. Então, vamos pintar? Eu vou escolher minhas cores aqui e vocês escolhem a de vocês aí. Combinado? Vamos lá. A consoante C, eu vou pintar com giz verde. A vogal I, eu vou pintar com giz azul. A consoante D, eu vou pintar com giz laranja. A consoante A, eu vou pintar com giz roxo. Olha que lindo. Eu achei um giz roxo aqui, ó. A consoante D, a outra consoante D, eu vou pintar com giz amarelo. Olha só. E por último, a vogal E, eu vou pintar com giz vermelho. Aqui, ó. Prontinho. Eu pintei a palavra cidade no nosso diagrama, cada uma de uma cor. Aí embaixo está pedindo e perguntando o que vocês mais gostam na cidade. E é para fazer um desenho bem bonito. A tia Tamires também desenhou. Sabe o que eu mais gosto na cidade? São as casas. Olha só. Cada pessoa tem a sua casa, não é verdade? E temos vários modelos diferentes, vários tipos de casa diferentes. Casa baixa, casa alta de dois andares, casa grande, casa baixa. Mas o importante é que cada um tem a sua casa, não é? Olha só, eu desenhei a casa. E vocês? O que vocês mais gostam na cidade? Desenhem aí e mostrem para a tia Tamires, porque eu quero ver. Combinado? Legal. Ainda tem muita coisa legal para acontecer essa semana. Então, eu espero que vocês fiquem, ó, ligadinhos. Combinado? Espero que vocês estejam gostando. É bem legal na escola, quando a gente está participando desse projeto A Vida no Campo. Porque a gente vê muitas coisas, a gente compartilha, a gente se veste a caráter. Mas a gente também vai se divertir muito em casa. Porque o importante é a gente estar juntinho, não é verdade? Mesmo eu aqui e vocês aí. Nós estamos sempre juntos com os vídeos, tá bom? Então, não deixem de participar das aulas. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!